Olá, eu sou o Gene Wilson do canal Acelerando Frutos, estou aqui com essa planta e vou falar um pouco dela rapidamente. Eu sou uma planta medicinal, muito procurada, está em alta e eu quero mostrar a vocês como fazer o plantio da estaca desta planta. Pois bem, essa é a planta Hora Pronobis, conhecida também, no caso, apelidada de carne de pobre. Por que carne de pobre? Olha só, suas folhas são bem macias, porque essa planta é comestível, não de uma forma convencional, não é? Então, e as suas folhas são ricas em fibra e proteínas e podem ser consumidas em salada, em sopa ou em mistura de arroz. Ela é muito nutritiva, abençoados, e tem vários benefícios. Por isso, apelidada de carne de pobre. Então, ela é uma planta medicinal, né? Que, como vocês sabem, o caso já pesquisou, ela ajuda a evitar o envelhecimento precoce da pele e das células. E é alinhada a um bom funcionamento do intestino e ajuda a manter e a ganhar massa magra. Por isso, está sendo muito procurada. Porque, olha só, suas flores são lindas, chamativas, são uma cor bem florescente. Existem variedades de orapronobis, mas essa é uma. E é muito simples, você está fazendo plantio através de estaca, aí na sua região. Porque basta, principalmente, você está adquirindo a estaca. Eu separei aqui, essa bolsa plástica, os furos aqui nas extremidades e aqui no meio. Utilizamos bastante esse saquinho por ele ser resistente. Eu separei também aqui, a terra preta, misturada com alguns substratos. Mas você, caso não tenha aí na sua região, a terra preta, você pode estar fazendo o plantio na areia de construção. Ela vai enraizar também. Depois você procura e faz o plantio de uma forma melhor. Aqui está essas duas estacas que eu separei. Você vai ter que ter cuidado nesses espinhos. São os espinhos bastante afiados. É bom que você utilize o luva, né? Para evitar ferimento na sua pele. Caso você tenha aí no momento luva. Mas caso não tenha, só atenção e cuidado. Bastantes espinhos o orapronobis tem. Ok, abençoados? Olha só. Todas essas folhas vão cair. E assim que começar o enraizamento, ela vai estourar novos brotos. Fie esse furo aqui no meio desse vaso, né? Onde vou inserir... Essas estacas. Aqui também no saquinho do mesmo jeito. Para que vocês possam ver o exemplo, né? Como é simples e fácil. Ok? Eu vou inserir desse jeito aqui, ó. E eu quero dizer a vocês que a estaca, ela cresce muito rápido. E também enraiza, né? Baixa tão somente e você fazer a rega certa. De uma forma que não precisa encharcar, ok? Para não aprodescer a estaca. Ok, abençoados? Olha só. Com muito cuidado por ter muitos espinhos para não furar sua pele nesta hora do plantio. Ok? Desse jeito aqui, ó. E eu quero falar para vocês que pode estar fazendo o plantio também, utilizando a estaca, né? Do Araponobis como cerca-viva. E ela atinge até 4 metros de altura. Você pode fazer a poda e fazer novas mudas desta planta. Ok, abençoados? Fica desse jeito aqui. Em seguida, você vai regar, não é? E procurar um lugar sombrio para colocar a Nunchark para não aprodescer a estaca da sua planta. Ok? Então, olha só. Aqui nesta cápsula é onde está alojado as sementes do Araponobis. Caso você consiga, você pode estar fazendo o plantio por semente. Caso não, por estarquia. No vaso fica desse jeito. Aqui está o resultado. Ela já começou a enraizar. Já caíram todas aquelas folhas. Já tem novos brotos. Aqui. Aqui saiu brotos novos. E também uma flor que abriu aqui. Você... Um ramo de extremidade já colocava flor. Aqui está o outro também. Como vocês podem ver, bem desenvolvido. Brotos novos. E é isso. Simples. Com cuidado nesses espinhos. São muito afiados. Por isso é bom utilizar como cerca-viva. Ok? Eu agradeço a atenção. Ok, abençoados?